Aos telespectadores que nos ouvem em casa, estamos na quarta aula de organizações sindicais dos servidores públicos, programa Saber Direito. Eu sou o Rudi Kassel, especialista em Direito Sindical do Servidor, e aqui comigo alguns alunos acompanham esse programa, Maurício, Márcio e Lucas. As perguntas que surgirem sobre essa matéria, vocês devem dirigir ao e-mail saberdireito arroba stf.jus.br. No e-mail vocês devem identificar o tema e o professor. Tema, organizações sindicais, professor Rudi Kassel. Na última aula nós falamos sobre uma série de medidas judiciais em substituição processual coletiva, que aos sindicatos estão disponíveis através da Constituição, do artigo 8º, inciso 3º, do artigo 5º, com alguns incisos sobre mandato de segurança coletivo e mandato de injunção, que também pode ser coletivo, e alguns outros aspectos relacionados à lei da ação civil pública, ao Código de Defesa do Consumidor, e legislações esparsas que trouxeram alguma previsão acerca da defesa coletiva judicial de direitos em regime de substituição processual. Nesta aula nós vamos tratar especificamente de outras demandas sujeitas à substituição pelo sindicato ou representação, na esfera administrativa ou judicial. Na judicial nós vamos concentrar no Supremo Tribunal Federal as demandas que estão à disposição das entidades sindicais e para quais entidades sindicais essas demandas estão à disposição. Sobre as demandas administrativas, nós temos basicamente três aspectos a abordar nessa aula. Estes aspectos são relacionados à defesa administrativa nos tribunais de contas, onde também há controle de constitucionalidade, onde também há controle de legalidade, e a defesa no órgão a que o servidor está vinculado, ou seja, aquele órgão de lotação do servidor. Se começarmos pela defesa no órgão de lotação do servidor, nós temos que falar necessariamente na Lei nº 9.784,99, que trata do processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Eu falo em especial no âmbito da administração pública federal porque ela serve de parâmetro para o processo administrativo em geral, onde houver omissão ou dúvida sobre qual a melhor formulação para esse processo administrativo. É óbvio que pode haver legislação estadual ou regimentos internos em tribunais estaduais que tratem, ou órgãos públicos estaduais, que tratem lá do seu processo administrativo com prazos e medidas específicas. Mas a Lei nº 9.784, se vamos generalizar, ela nos fornece esse espectro maior para apreciar o processo administrativo no âmbito do serviço público. E por processo administrativo no âmbito do serviço público, nós temos o desencadeamento de uma série de consequências que principiam na primeira análise e pode chegar até o órgão colegiado máximo da instituição. Para vocês terem uma ideia, o requerimento administrativo, que não está previsto só na 9.784 ou no direito de petição previsto na Constituição da República, também vem previsto no regime jurídico dos servidores estatutários, normalmente reproduzindo o que diz a Lei nº 8.112, em um de seus artigos, que prevê a possibilidade do servidor requerer a administração para obter alguma informação ou reivindicar algum direito ou até para se defender de alguma questão mal formulada. Esse direito que se converte num requerimento administrativo, ele passa por uma tramitação que envolve, se for originado pelo servidor ou pela sua entidade, e aqui, como tratamos de substituição processual, nós vamos deixar de lado o aspecto específico da 8.112, que evidencia a possibilidade do servidor fazê-lo, mas vamos substituí-lo individual ou coletivamente, aí eu relembro, essa substituição, perdão, individual ou coletiva, ela está prevista no artigo 8º, inciso 3º da Constituição, portanto, aquela substituição processual não precisa ser apenas coletiva, ela pode ser coletiva e pode ser individual, pode ser judicial ou administrativa. Na esfera administrativa, se eu estiver defendendo coletivamente ou individualmente, eu estou substituindo o servidor nessa demanda. E, normalmente, isso está vinculado a algum tipo de prejuízo ou remuneratório, horário de trabalho, remoção infundada, enfim, uma série de problemas que o servidor público pode, filiado a um sindicato, pode enfrentar no seu dia a dia e que tem na organização sindical dos servidores a defesa adequada para essa modalidade de problema. E essa defesa vem entre as várias modalidades de função do sindicato, através da função de representação que o sindicato tem para seus servidores. E aqui, representação como substituto mesmo. Então, esse processo, esse requerimento, ele pode ser protocolado no órgão, seja qual for, ele é protocolado, ele tem uma tramitação regimental e pautada na Lei 9784. Para citarmos um exemplo, vamos supor que a Lei 9784 seja aplicada no âmbito de um órgão do Poder Judiciário da União, que tenha lá no seu regimento que o requerimento será formulado para o secretário de Recursos Humanos, ou diretor-geral do órgão. Aquele requerimento para aquela, aspecto específico, tem delegação do presidente tribunal, afirmando que o diretor geral é quem decide impor primeiro aquela demanda administrativa. O servidor, ou melhor, o seu sindicato, protocola esse requerimento administrativo e ele tem uma tramitação que, segundo a Lei 9784, deveria levar a uma decisão no prazo máximo de 30 dias. Segundo a lei que trata, para fins de habeas data, a Lei 9.051 de 97, este prazo poderia ser de até 15 dias, mas no conflito você tem aplicado, normalmente os órgãos têm aplicado os 30 dias da Lei 9784 de 99. Este quadro dos prazos, você observa que a administração nem sempre cumpre. Na verdade, você tem lá processos administrativos que ficam meses para obter uma decisão, mas do ponto de vista da formulação e do resultado, o sindicato substitui e tem um prazo que pode exigir de até 30 dias. respeitado o prazo, enfim, de instrução daquele processo administrativo que o sindicato ingressou, não na esfera judicial, mas na administrativa, em defesa do interesse de um servidor individualmente ou coletivamente, você vai ter uma decisão. Então, se essa decisão, no exemplo que eu citei, fosse do diretor geral, desta decisão tem que se dar ciência ao autor, ao requerente daquele processo administrativo, requerente no caso sindicato. Cientificado o sindicato, iniciam-se os prazos de recurso administrativo, porque o órgão tem instâncias deliberativas acima do diretor geral, a primeira delas, neste caso, seria o presidente do órgão. Se fosse um tribunal, o presidente do tribunal, ou o diretor de um determinado órgão que tinha no seu secretário também uma autoridade delegada, mas que não impedia o recurso para o diretor máximo do órgão. No caso dos tribunais, que é o exemplo que eu estou citando, o diretor máximo do órgão é o presidente. Esse recurso administrativo, formulado ao presidente, e preferencialmente aí vem uma divisão muito importante, porque a lei 8.112 fala em recurso, quando é pessoa física ou servidor, em um processo administrativo que trata da sua vida funcional, trata do prazo de até 30 dias para o recurso administrativo ou a lei 8.112 exige antes o pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração, tradicionalmente, é dirigido em até 30 dias para aquela mesma autoridade que decidiu primeiramente. Isso se for no rol do processo administrativo, dos artigos do processo administrativo da lei 8.112. E aí entra um fator muito importante que na atuação sindical passou a sofrer uma alteração, sofreu uma alteração a partir da 9.784, porque ela trouxe prazos para a entidade sindical, que é a requerente ou a recorrente, diferenciados daqueles da 8.112. Então, não basta olhar a 8.112 quando você vai tratar de um recurso administrativo ou de um pedido de reconsideração. Você tem que consultar o regimento do órgão público para ver se ali não há algum prazo expresso diferente da 9.784, que seja menor, e tem que olhar para a 9.784, se nós tivermos aqui no exemplo da esfera federal. Normalmente, isso há repetição dessa disciplina nos âmbitos dos órgãos estaduais. Mas é sempre o fundamental é compreender que se você vai tratar do processo por substituição processual, individual ou coletiva, no âmbito administrativo, você tem que consultar o regimento do órgão para ver ali quais são os prazos e observar a 9.784, na dúvida, use o prazo menor. Pela 9.784, o pedido de reconsideração já é uma hipótese sucessiva, ele não é um novo pedido protocolado, ele vem com o recurso administrativo, que é uma figura que a lei 9.784 tem prevista. E essas figuras recursais da 9.784 estão entre os artigos 50 e 55 da 9.784. Então, essa hipótese recursal da 9.784, que é a lei do processo administrativo, traz aquela oportunidade do recurso para uma instância superior. Se for, no exemplo que eu citei, o diretor-geral vai para o presidente. O presidente pega o recurso e tem a oportunidade de ofício de prover ou submeter a um órgão colegiado. O diretor-geral, que era o autor da primeira decisão, também tinha a possibilidade de ou encaminhar para o presidente ou aceitar a reconsideração que já está implícita no recurso administrativo no âmbito do tribunal. Se ele não admitir essa reconsideração, então ele submete o feito à sua autoridade superior, que é o presidente. O presidente vai decidir, normalmente o que ocorre é que o presidente decide. Quando a matéria é muito complexa, ele já submete ao órgão colegiado o máximo para evitar um novo recurso e essa faculdade faz com que a decisão definitiva naquele órgão surja se não houver nenhuma instância fora daquela instituição. Esse recurso administrativo protocolado em até 10 dias, vejam, não em até aqueles 30 dias, mas em até 10 dias, que é essa previsão da 9784, deve ser protocolado e endereçado ao presidente com a hipótese sucessiva de reconsideração ao diretor-geral. Quando chega na presidência e ele decide se for indeferido o recurso, se for negado o provimento, que é a expressão mais adequada a esse recurso, então cabe ainda recurso, porque sempre há, como nós falamos na organização sindical, e ela inspira outras conclusões. Eu falei para vocês antes que a Assembleia Geral, em relação às organizações sindicais, define o órgão colegiado o máximo e democratiza a decisão no âmbito do órgão. Quando você está diante de um órgão público, sempre há um conselho, um órgão colegiado o máximo, que reúne as principais autoridades daquele órgão para tomar uma decisão final sobre uma matéria. Isso ocorre, por exemplo, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com o Conselho Especial, o Conselho Especial que tem competência plena administrativa, competência completa administrativa. Então, se fosse o caso de o presidente do Tribunal de Justiça negar provimento àquele recurso, você ainda teria em 10 dias a possibilidade de, pedindo reconsideração ao presidente, simultaneamente recorrendo ao órgão especial, que nesse caso, pelo regimento do TJ, é o Conselho Especial do Distrito Federal e Territórios. Nos TRF também há uma estrutura semelhante. Você teria esse recurso, então, para aquele último grau, digamos assim, de jurisdição administrativa. Isso imita também o que ocorre no âmbito da organização sindical, se nós fizermos uma analogia, com algumas decisões que podem ser tomadas pelo seu presidente, pelo seu coordenador-geral, e se houver inconformismo de alguma reivindicação de algum filiado no âmbito interno do sindicato, ou de algum diretor, enfim, isso pode ser levado à Assembleia Geral, para que a Assembleia Geral, então, decida, em definitivo, sobre essa matéria. Havendo a decisão, como eu dizia, do Conselho Especial, se fosse o caso do TJ, ou daquele órgão colegiado máximo, de um órgão público, para onde o recurso terminará, você só tem uma alternativa. Ou melhor, uma de duas alternativas, se houver uma das modalidades que eu vou falar disponíveis. Seria recorrer para um Conselho que ainda é superior àquele órgão. Isso você encontra, para não parecer que é só uma hipótese, no regimento do Conselho Nacional de Justiça. Nós tivemos, recentemente, a discussão sobre as competências do Conselho Nacional de Justiça. Uma delas foi discutida no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da AMB sobre a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que trata da apuração da conduta de magistrados, enfim. Esse recurso administrativo não se chama, dentro do regimento do Conselho, recurso. Ele tem o nome de revisão administrativa, é um pedido de revisão daquela decisão do órgão máximo, que seria a corrigidoria, de um determinado tribunal, que o Conselho Nacional de Justiça tem ascendência apenas sobre os órgãos do Poder Judiciário. Então, nesse caso, você tem ainda uma modalidade para se ter uma noção do quanto... e essa revisão disciplinar não envolve só o caso da conduta de um magistrado, mas envolve a conduta, pode envolver a conduta de um servidor ou até um determinado benefício que não foi concedido, ou que se quer a concessão no âmbito de um órgão específico do Poder Judiciário da União, por exemplo. Essa revisão, se fosse o caso do Judiciário no CNJ, esgotaria, então, a instância administrativa e, depois disso, você teria apenas a via judicial dentro daquelas modalidades de ação que eu relatei na aula de número 3. Todas ainda no âmbito do artigo 8º, inciso 3º e seus similares ali que trataram da substituição processual por sindicato. Mas, dos conselhos, você tem uma tramitação administrativa muito peculiar com nomes regimentais bastante específicos. Você tem, por exemplo, a figura do procedimento de controle administrativo, o que é isso? E aí, não é apenas o sindicato, mas o próprio servidor ou qualquer cidadão tem à disposição este remédio regimental no CNJ. Para quem não sabe, o CNJ tem a função de supervisionar todo o Poder Judiciário, podendo expedir regulamentos em determinadas matérias e fiscalizar aqueles princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que estão na cabeça do artigo 37 da Constituição, que são princípios fundamentais para a administração pública. O Conselho Nacional de Justiça, entre suas medidas, tem, por exemplo, o procedimento de controle administrativo, que pode ter sua origem lá no Conselho Nacional de Justiça. E não é incomum você ver sindicatos de servidores do Poder Judiciário da União iniciarem uma discussão dentro do CNJ a partir de um caso que invoca a sua competência. Isso se reproduz também, e há todo um regimento processual administrativo muito interessante, com artigos muito claros sobre como isso funciona. No Conselho Nacional do Ministério Público, que é outro conselho superior de caráter de supervisão e decisão de determinados processos administrativos, eventualmente pode revisar também um processo que veio do seu órgão colegiado máximo, do Ministério Público da União, porque o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos têm a sua estrutura. O Ministério Público da União tem pelo menos quatro ramos, que é o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, do Trabalho, Eleitoral e um quinto, que por vezes esquecemos de mencionar, que é o Ministério Público do Instituto Federal e Territórios. Então, esses ramos têm particularidades de gestão e essas gestões, elas admitem também a substituição processual do sindicato para até otimizar. Vocês observem que o papel do sindicato nessa situação não é criar problema para a administração. A verdade é que se você observar, e eu vou tratar disso mais adiante, num decreto que saiu agora recente, do dia 20 de janeiro desse ano, sobre negociação, mesas de negociação no Poder Executivo, na administração direta, você vai ver que isso facilita o diálogo, isso media um diálogo que é necessário entre a administração e servidores. E o sindicato faz essa mediação usando esses elementos de processo administrativo que ele tem à disposição. No Conselho Nacional de Ministério Público, como eu falei, tem várias opções também regimentais de discussão administrativa de uma determinada situação, que pode iniciar no seu órgão ou pode iniciar no Conselho Nacional do Ministério Público. E isso se repete nos órgãos ministeriais e nos órgãos do Poder Legislativo, dentro dos seus regimentos. O importante é compreender que há sempre dois passos possíveis, que é o requerimento e o recurso. Normalmente há pelo menos um recurso possível para uma autoridade superior àquela que decidiu na origem. E esses processos nos conselhos também encontram, para se ter uma ideia, no âmbito da administração do Poder Judiciário, da União, o Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. São instâncias administrativas também, para decisão de processos ou recursos administrativos. E os sindicatos costumam, dos servidores, usar muito esse espaço para alguma discussão importante. Saindo da perspectiva dos órgãos, e eu recomendo a leitura integral da 9784 e 99, porque é uma regra que veio em boa hora para várias questões. Esgotada essa questão dos órgãos, do recurso, do requerimento, da atuação do sindicato dentro do seu órgão próprio, nós temos até, na lei 9784 que eu falava, nós temos o artigo 9º, que explicitamente diz, e foi bom me lembrar disso agora, o artigo 9º diz que a associação, sindical ou não, de servidores tem legitimidade para atuar no processo administrativo onde se discuta direito coletivo ou individual homogêneo daquela categoria. O que significa isso? Significa que, mesmo que o sindicato não tenha iniciado o processo administrativo, ele tem legitimidade para intervir e tem e deve ser admitido nesse processo, porque se envolve o servidor, a sua categoria, ele pode ali trazer elementos que melhorem aquela solução administrativa, porque nada é feito no âmbito da administração pública, dos entes federativos, autarquias, fundações, sem que se abra um expediente, um processo administrativo, que é um processo que tem que catalogar aquilo que foi discutido e a conclusão a que se chegou. Então, além da previsão constitucional, você tem uma específica no processo administrativo federal, que é o artigo 9º da Lei 9784, de 99. Sobre o processo administrativo nos tribunais de contas, e eu vou me limitar a tratar do Tribunal de Contas da União, o espectro é também muito interessante. O Tribunal de Contas da União, muitas pessoas entendem ou pensam que ele funciona apenas para fiscalizar as contas dos administradores de ofício, ver se passa lá, ou se passa uma aposentadoria de um servidor que tem que ser levado a registro, o Tribunal de Contas da União tem que homologar a nomeação, enfim, esses atos de ofício na administração pública. Mas não é apenas isso, o Tribunal de Contas da União, assim como os Tribunais de Contas dos Estados, são também fiscais da legalidade. Um ato considerado inconstitucional ou ilegal pode ter uma apreciação antes da judicial e até uma solução, eventualmente, no âmbito do Tribunal de Contas da União. Não é incomum você ver o Tribunal de Contas da União anular atos, determinar anulação de atos da administração pública por algum vício de inconstitucionalidade. E esse uso do Tribunal de Contas da União também obedece a uma previsão regimental que é bastante exauriente nas suas medidas. Tem uma, isso sim, que foge das espécies de ofício ou de representação do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, que já tem a sua competência específica, traz uma modalidade que é fundamental para os sindicatos, para as organizações sindicais, assim como para qualquer cidadão que se veja na situação de levar uma discussão para o Tribunal de Contas da União. Que se trata da denúncia. O nome regimental é denúncia. A denúncia, que pode ser protocolada pelo sindicato, tem uma margem de discussão muito ampla, desde que você detecte nela, em algum ato administrativo, que eventualmente tenha trazido prejuízo à categoria de forma inconstitucional. Vamos imaginar que, no âmbito de um órgão público, o servidor seja forçado a trabalhar 14 horas por dia. O órgão resolveu que o servidor tem que trabalhar 14 horas por dia. E sem hora extra ou compensação. Sem banco de horas, que é o que comumente se chama, que é a compensação das atividades. E sem hora extra. Obviamente, esta decisão é inconstitucional. O servidor tem direito a hora extra prevista tanto na lei, e é ilegal. Inconstitucional é ilegal. Tem na 8.112 e tem na Constituição da República, porque o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição da República, invoca vários incisos do artigo 7º da Constituição para definir os direitos dos servidores. E lá está o adicional pela prestação de serviço extraordinário. Então, essa é uma discussão típica de categoria, que pode ser levada, eventualmente, a um Tribunal de Contas da União que restringe. Veja, assim como pode ser levada ao judiciário, naqueles exemplos das modalidades judiciais, em substituição processual, ou mesmo antes de chegar nisso, se tentar essa negociação coletiva informal, no serviço público, que já existe há muito tempo, que é um requerimento administrativo, ou a participação de uma comissão para tomar uma decisão sobre uma determinada matéria. Então, vejam a importância também do Tribunal de Contas, que tem toda uma jurisprudência consolidada acerca dessas atividades. Você observa, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União, no âmbito do Executivo, traçou limites muito precisos em relação a onde se pode ou não terceirizar atribuições, e elas não podem estar previstas na carreira. Então, há uma súmula no TCU, que é 97, que trata só dessa questão lá dentro. E, saindo, se nós estivermos lá no TCU, junto com as medidas regimentais, saindo da decisão primária, você também tem a possibilidade de recursos, inclusive a possibilidade de sustentação oral. Essa também existe no CNJ, CNMP, mas o Tribunal de Contas da União tem lá a possibilidade de fazer sustentação oral, como se fosse uma sustentação num tribunal judicial. Mas é uma sustentação de índole administrativa, essencialmente administrativa, que pode ser conduzida, sim, pelos sindicatos, pelas organizações sindicais. Os processos nos órgãos públicos que contêm conselhos superiores, eu falei antes de falar dessa questão do TCU, e tratando desses principais aspectos que envolvem tanto o seu órgão de origem e a sua estrutura hierárquica do órgão de origem, e a estrutura do Tribunal de Contas, da sua unidade da federação ou da União, nós podemos falar de outra modalidade de intervenção para garantia de constitucionalidade das leis. Esta, sim, é fundamental e criada para evitar, justamente, que o ordenamento jurídico contemple regras inconstitucionais, que são as ações do controle concentrado ou de controle difuso com competência originária do Supremo Tribunal Federal. O que é controle concentrado? É quando você impugna, dentro do Supremo Tribunal Federal, uma lei pela sua inconstitucionalidade em tese. Quer dizer, a sua inconstitucionalidade manifesta aquilo que você não pode fazer no mandato de segurança, porque não cai mandato de segurança contra a inconstitucionalidade em tese, tem que ser um ato concreto. Nas ações de controle concentrado, de constitucionalidade, você impugna algo que, ao ler a lei, você já vê que é inconstitucional, ainda que ela não fosse aplicada. A sua existência é inconstitucional. E da inconstitucionalidade, dizem os doutrinadores da hermenêutica constitucional, principalmente os norte-americanos, afirma, os alemães ainda fazem uma relativização, mas da inconstitucionalidade, nada pode derivar. Quer dizer, você varre toda a legislação que ali foi produzida, se aquela regra, com base naquela regra, os atos que foram produzidos com base naquela regra inconstitucional. Para isso, o artigo 103, da Constituição da República, trouxe no seu inciso 9 alguns legitimados, porque não é uma medida popular. Você não tem acesso como cidadão, pessoa física, a uma ação direta de inconstitucionalidade. Você tem a uma ação popular, que tem um rol ali muito específico de impugnação e acabou sendo usado durante muito tempo por motivos mais políticos do que propriamente jurídicos. Mas você tem, numa ação que é técnica, essencialmente técnica, no Supremo Tribunal Federal, que envolve, desde a ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação declaratória de constitucionalidade. Você tem, já nessas cinco medidas que eu mencionei, processos onde você pode discutir, de uma forma mais ampla, a constitucionalidade ou não de determinada lei. A DPF envolve um conceito que é mais processual, como esse, se é controle concentrado ou difuso, que não vem ao caso aqui, ficar tratando de conceito processual. Quero só que vocês entendam que essas medidas, essas ações constitucionais de competência originária do STF ou dos TJs estaduais, quando envolve uma violação, por exemplo, de lei municipal à constituição estadual, ou aqui no DF, à lei orgânica do Distrito Federal. Você tem ali a possibilidade de uma organização sindical intervir, mas é uma possibilidade muito específica. Lá no artigo 103, inciso 9 da Constituição, não vou ler porque isso é, já me lembro de cor desse artigo, você tem ali a previsão de que podem propor ação direta de inconstitucionalidade e também ação declaratória de constitucionalidade. E aí, por extensão, a DO, que é ação direta de inconstitucionalidade por omissão na sigla atual aqui do Supremo Tribunal Federal, ou a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, por aqueles legitimados no inciso 9. Quem são esses legitimados no inciso 9? Entre vários outros, que envolve a OAB, que tem competência plena, legitimidade plena, partido político, representação do Congresso Nacional, que tem competência plena. Você tem ali no inciso 9 duas entidades que nos importam sobre a maneira para tratar da discussão de constitucionalidade das leis. E veja, no Supremo você discute a constitucionalidade das leis, e é bom fazer essa diferenciação, estaduais ou federais. Você não discute lei municipal em controle originário de constitucionalidade do Supremo. Você discute lei estadual ou federal, que contrariou, violou um artigo da Constituição. Então, muito bem, essa discussão lá no Supremo, pelos legitimados do inciso 9 do artigo 103 da Constituição da República, apresenta duas possibilidades. Um, entidade de classe de âmbito nacional, está lá no inciso 9, ou confederação sindical. Por que é importante diferenciar a confederação e a entidade de classe de âmbito nacional? Porque na jurisprudência do Supremo, esta entidade de classe de âmbito nacional é uma entidade não sindical. E a confederação sindical tem que ser confederação sindical, que deu margem a vários equívocos de discussão de legitimidade por entidades no Supremo e no final. Hoje está consolidada a posição no Supremo de que a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, só podem ser promovidas ou por entidade de classe de âmbito nacional, por exemplo, uma associação nacional dos agentes de segurança do Poder Judiciário da União. Ou até mesmo uma federação não sindical de associações, é bom fazer essa distinção porque a federação não sindical de associações é uma associação que reúne associações e antes o Supremo não admitia que ingressasse com a DI ou ADO ou ADPF, enfim, não se admitia. Ou ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade. Mas isso evoluiu, foi uma evolução na posição do Supremo de que a ação direta de constitucionalidade e hoje se admite que mesmo que seja uma associação, tanto faz ser uma associação nacional, não sindical, de pessoas físicas como uma associação de associações de âmbito nacional, elas podem litigar no controle concentrado de constitucionalidade. Agora, há requisitos que são aplicáveis também à entidade sindical legitimada, que é qual? A confederação sindical. E aí surgiu um problema que levou à discussão, por reiteradas vezes, no Supremo e se você apreciar essa discussão você verifica que quando ele mudou de posição sobre a entidade de classe de âmbito nacional que envolve outras associações, ou seja, uma associação de associações nacional, ele não quis com isso dizer que além da confederação sindical, a federação de sindicatos poderia ingressar pelo controle concentrado, invocando a legitimidade do inciso 9, que também está lá no artigo 2º da Lei 9868, que é a lei da DI e da ADO. A DI e ação, quando eu falo a DI aqui para vocês que estão em casa, para não ficar confuso, a DI vai ser a ação direta de inconstitucionalidade e a ADO vai ser a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Essas siglas eu vou usar mais vezes aqui. A ADC vai ser a ação declaratória de constitucionalidade e a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, muitas federações e por vezes até sindicatos nacionais, porque há sindicatos, como eu falei anteriormente, sindicatos nacionais de primeiro grau. Essas entidades nacionais foram ao Supremo e algumas a partir da ideia de que, ao abrir a porta para associações de associações, a porta também estaria aberta para uma federação de sindicatos. E o Supremo disse, ah, aqui não, porque há literalidade. Aqui você tem a literalidade do texto. O que diz o inciso 9 do artigo 103? Você não precisa de interpretação. Uma coisa é uma entidade de classe de âmbito nacional. Outra coisa é uma confederação sindical. Ele não abriu margem para outras entidades. Ele disse, quem tem legitimidade? Confederação sindical. Em que pese as opiniões pessoais que alguém possa ter sobre a inclusão dentro da ideia da entidade de classe de âmbito nacional como englobadora das federações sindicais, o que me parece aceitável, não é isso que o Supremo pensa. E já em reiterados precedentes, ele tem dito que apenas a confederação sindical tem legitimidade, pelo inciso 9 do artigo 103, para chegar ao STF no âmbito do controle da constitucionalidade. E eu falo do inciso 9 porque ele dá a legitimidade para as demais medidas, ações constitucionais no Supremo. Então, se apenas a confederação sindical tem poderes para chegar, tem legitimidade para chegar no Supremo Tribunal Federal, numa ADI, por exemplo, basta ela ajuizar a ADI, ela observou uma lei inconstitucional e ajuiza a ADI ou a ADPF ou a ADO no Supremo, ou o ato aquele que ela diz que descumpre o perceito fundamental, porque a lei 9868 de 99 traça detalhes sobre a ADI e a ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas ela não traça os contornos da ADPF, essa está na lei 9882 de 99. Então, a ideia é, você está legitimado para ir ao Supremo discutir a constitucionalidade de uma lei. Muito bem. Basta ajuizar a ação porque eu vi uma lei inconstitucional? Não. Para as entidades sindicais, as confederações sindicais, entidades de classe de âmbito nacional, diferentemente do Conselho Federal da OAB, que também está lá no artigo 101 dos incisos do artigo 103, ou de uma entidade, de um partido político com representação no Congresso Nacional, ou mesmo do Procurador-Geral da República, que também tem legitimidade para ações do controle concentrado no Supremo. Essas entidades sindicais precisam demonstrar a pertinência temática. É um requisito exigido nos precedentes do Supremo. O que é pertinência temática? Eu tenho, como entidade sindical, confederação sindical, então, demonstrar ao Supremo que aquela lei impugnada afeta a minha categoria, o interesse da minha categoria. Não basta eu ir ao Supremo impugnar uma lei que nada tem a ver com a minha atividade sindical de representação da categoria. Eu tenho que ir com uma lei que afete a categoria. E, mais recentemente, essa pertinência temática passou por outro filtro, que diz assim, mesmo que diga a respeito à categoria, ainda dentro da pertinência temática, eu preciso demonstrar que isso é geral, que isso afeta a categoria em geral, não só um pequeno grupo dentro da categoria. Então, assim, por isso que o processo de controle de condicionalidade no Supremo, controle concentrado, especialmente, ele é muito técnico. Você tem que observar o que o Supremo tem dito a esse respeito, ainda que, eventualmente, ele mude de posição para um ou outro lado. É importante saber conhecer essa posição, até para evitar de abarrotar, abarrotar de processos descabidos o Supremo Tribunal Federal, que tem uma competência para matérias realmente importantes, que envolvem a vigência, a aplicação, a garantia das regras constitucionais, a rigidez da Constituição da República. E, hoje, nós vemos que várias entidades tiveram problema nessa impugnação, por não serem confederação sindical, e algumas entidades nacionais, não sindicais, também tiveram problema. E aí, foi um problema criado em função dessa nova filtragem, que é justamente de não ter a representação geral. A lei, supostamente inconstitucional, não atingia, não representava uma ameaça geral à sua categoria, uma ameaça, em essência, pelo fato de ser da categoria, mas apenas a um determinado grupo dentro da categoria. Então, observem essas considerações, porque isso, se você jogar essa expressão, pertinência temática, no site do Supremo, e por isso que eu não estou aqui citando item por item, porque prolongaria muito, essa citação tornaria muito prolixa essa intervenção. Mas, se você entrar no site do Supremo, lá você tem um campo de pesquisa processual, jogar sindical e pertinência temática, você vai encontrar várias decisões que confirmam isso que eu afirmo aqui, nesse programa saber direito. Ainda sobre os processos no Supremo Tribunal Federal, nós temos que observar que, e eu falei isso anteriormente, a certidão de regiço sindical é um elemento que não deve ser desconsiderado. Nós até podemos dizer que o Supremo tem dito isso em outros processos e não especialmente em processos que envolvam controle concentrado. Mas, é importante a entidade, a confederação sindical, estar legitimada, para evitar qualquer risco no processo em tramitação, estar legitimada pela certidão do registro sindical, que já juntar isso no processo. Na verdade, o processo envolve um conjunto de documentos, o processo judicial, eu me refiro. O processo judicial envolve, você tem a ideia da composição comum dos documentos num processo por substituição processual de organização sindical e que se reproduz também numa ação direta de inconstitucionalidade, ADO, DPF, enfim. Você precisa juntar lá, obviamente, a procuração, assinada por quem tem poderes, para entregar essa procuração. Você junta lá um documento pessoal, um documento pessoal daquele presidente ou daquela pessoa com poderes. Isso já mostra que aquela pessoa tem poderes? Não, porque ela foi eleita numa assembleia da categoria. Você tem que juntar o estatuto para mostrar que aquele sindicato e qual a categoria que ele representa existe. Juntando o estatuto, a procuração do documento pessoal, você tem que juntar a ata de assembleia que elegeu, a ata de eleição e a ata de posse daquela direção que está assinando a procuração para levar essa matéria à discussão judicial. E, além da ata de posse e eleição, se forem separadas, você tem que juntar também o comprovante de regularidade no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. E aí nós retomamos a ideia da personalidade sindical, personalidade civil, quer dizer, personalidade civil pelo CNPJ, personalidade sindical pela certidão de registro do Ministério do Trabalho e a ideia de existência, de base daquele sindicato a partir dos documentos que dão vida a ele, que é o estatuto, e que permitem a representação dele em juízo por aquela autoridade que assina a procuração, que são os diretores com essa competência estatutária. Essa competência está sempre prevista no estatuto do sindicato, que é juízo-mação em primeiro grau, ou da confederação que vai ao Supremo, com o uso do inciso 9 do artigo 103 da Constituição. Com base nessas questões, que acredito abordam o mais importante desses temas que nós temos aqui, para trazer para vocês hoje, eu abro para as perguntas dos alunos. Fiquem à vontade. Professor, eu queria saber se a entidade, mesmo defendendo um grupo em comum, ela sofre alguma limitação. Essa é a questão que até eu passei rapidamente, que preocupa porque, veja, por vezes você tem uma lei que afeta um grupo, um grupo que não é a totalidade. É muito complicado você definir quando uma lei afeta toda a categoria ou quando afeta uma fração. Então, se dentro da categoria você tiver, vamos supor, engenheiros, aí vem uma lei que, além da graduação em engenharia, exige uma pós-graduação e não sei o que para exercer aquilo que um engenheiro com graduação em uma universidade tem como suficiente, uma lei diz que isso é suficiente. Aí vem uma lei e exige isso, contrariamente a uma determinada regra constitucional da isonomia. Só exige para aqueles ali. Vamos supor que se consiga vincular isso à violação ao artigo 37, caput da Constituição, o artigo 5º da Constituição, cabeça, né? 5º cabeça. Então, essa discussão vai envolver uma parcela só, mas a confederação sindical não tem liberdade para esse processo judicial, se isso envolve interesse da sua categoria? Me parece que deveria ter, porque se ela é confederação sindical com legitimidade para impugnar algo que diz respeito ao interesse da sua categoria, aqui há pertinência temática, mas essa filtragem pode ser feita. Pode-se dizer que, como só pega dentro dos cargos de analista daquele órgão, o engenheiro, e lá tem administradores, tem não sei, não haveria legitimidade. Então, você restringe, não há legitimidade, então você restringe cada vez mais essa possibilidade de impugnação. É uma discussão interessante, que eu acredito ainda vai ter vários desdobramentos no Supremo Tribunal Federal. Bom, professor, eu gostaria de saber se a federação é uma entidade de classe nacional para legitimidade em ADIM. É, essa é a discussão que foi filtrada por algum tempo, porque em função daquela previsão da entidade de classe nacional do inciso 9, eu comentei, e a da confederação sindical, as federações, você pode interpretar que ela é uma entidade de classe de âmbito nacional. Não deixa de ser uma entidade de classe de âmbito nacional. Agora, para os fins exigidos pelo Supremo, em função de ao lado da entidade de classe, esse binômio, entidade de classe nacional e confederação sindical, só se admite, de fato, se for uma confederação sindical, ou seja, uma confederação composta por, no mínimo, três federações, que é o requisito para se constituir uma confederação sindical, conforme o regulamento lá do Ministério do Trabalho. No âmbito, ainda, do controle concentrado, existem algumas modalidades de provimento que são muito interessantes e tornam esse reconhecimento da inconstitucionalidade ou da lei que tem uma interpretação dúbia que leva à inconstitucionalidade, mais objetivo e mais adequado à sociedade e à segurança jurídica pelo Supremo Tribunal Federal. Essa previsão, em especial na DI, na DO, vem na Lei 9868-D99, que diz que quando a matéria, por razões de segurança jurídica, precisar de uma adaptação, o Supremo pode modular os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade. Então, vamos supor que uma confederação sindical ingressou com uma ação, foi procedente, mas aquilo afeta, de certa forma, o Estado de tal maneira que você precisa modular os efeitos ou precisa modular para que esta declaração atinja, de fato, a sua finalidade, conforme os pedidos da Federação e o reconhecimento balizado do Supremo Tribunal Federal. Então, para isso, o artigo 27 ou 28 da Lei 9868-D99 traz a possibilidade de se modular os efeitos. Outro aspecto interessante diz respeito a que tipo, não só a extensão, se esses efeitos vão ser, como se diz, retroativo ou ex-tunque, que é quando em latim você refere as decisões em controle concentrado de constitucionalidade que retroagem, que são a regra, esse é o efeito em regra, ou ex-tunque, ou seja, dali para adiante, da decisão para adiante, ou mediado entre um momento e outro, ou mesmo só declaração, porque já fez muito tempo aquela lei, não tem mais objetivo, perdeu objeto, reconhecer a sua inconstitucionalidade com efeitos retroativos ou qualquer efeito. Mas há também no âmbito da ação declaratória de inconstitucionalidade, na ação declaratória ou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que diz respeito à interpretação conforme. Porque uma coisa é retirar uma regra do mundo jurídico. Obviamente o Supremo não gosta de fazer isso, porque o legislador é quem tem a competência, a legitimidade direta para o processo legislativo. E, para todos os efeitos, representa o povo brasileiro. Então, obviamente, sem que se pode, se preserva uma lei. E, por vezes, vou citar um exemplo da de, acredito que foi a 2335 ou 3335, é a de que trata do artigo 114, inciso 1º da Constituição da República, após a reforma do Judiciário, que foi mediada pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Esta de, que tratou desta reforma, teve por objeto reconhecer que a dubiedade de interpretação do artigo 114, inciso 1º da Constituição, não queria dizer, com esta dubiedade, que o servidor estatutário estaria sujeito a litigar na Justiça do Trabalho. Na época foi uma discussão bastante aprofundada e, de imediato, houve cautelar. O ministro Nelson Chobin era o relator naquela época e eu me recordo que houve uma cautelar para dar interpretação conforme. Não retirar, porque pode haver casos de emenda constitucional e inconstitucional. Isso é um procedimento que pode acontecer. Uma emenda constitucional que vem do poder constituinte derivado, não é originário, pode violar uma norma do poder constituinte originário que é inviolável, como lá as cláusulas pétreas. Se eu tiver emenda constitucional que estipula a pena de morte no Brasil, ela é inconstitucional. Ela é uma emenda constitucional e inconstitucional. Então, essa do 114, inciso 1º, ela não era abertamente, literalmente, unicamente inconstitucional. Ela continha um requisito de constitucionalidade, que é a legitimidade da competência da Justiça do Trabalho, melhor dizendo, a competência da Justiça do Trabalho para tratar das demandas dos empregados, inclusive empregados públicos, ou das relações de trabalho em geral. Agora, o servidor estatutário não foi objetivo, se você apreciar o processo legislativo, ver que, inclusive, isso foi excluído durante essa discussão, foi para excluir do processo legislativo, mas a arrebação ficou dúbia. O que o Supremo fez? Em vez de retirar a regra, ele apenas deu uma interpretação conforme disse assim, está vedada, e como isso tem efeito vinculante, está vedada, até pela própria emenda constitucional 45 de 2004, a reforma judiciária, as decisões em Adi têm efeito vinculante, quando procedentes, pelo menos, e esse efeito vinculante era para dar interpretação conforme. Então, dizia assim, porque alguns juízes do trabalho já estavam admitindo demandas de servidor estatutário. O Supremo disse, interpretação conforme fica vedada a, isso foi uma demanda na época da Associação dos Juízes Federais, fica vedada a interpretação por ser inconstitucional que equipara o servidor estatutário à relação de emprego para fins de competência, ou de trabalho para fins de competência da Justiça do Trabalho, porque não foi isso que a emenda constitucional fez. Mas, no entanto, poderia ser interpretada dessa maneira. A interpretação conforme, então, é uma forma de se reconhecer uma interpretação inconstitucional e antecipadamente, antes de que aquilo gere mais problemas, evitar que ela ocorra. Essa medida também é interessante e pode ser produzida e interpretada pelos sindicatos quando vão definir qual a melhor decisão diante de uma lei pretensamente inconstitucional e que viola alguma garantia de sua categoria. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal, nos procedimentos de ações com competência originária no controle concentrado, envolve uma série de provimentos que podem evitar retirar um artigo constitucional do mundo jurídico. E isso ocorre tanto no controle concentrado, como pode eventualmente acontecer no controle difuso, onde você tem também a possibilidade do Supremo se manifestar sobre uma determinada lei. É claro que, para modular, como eu falei antes, os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade, você tem que ter maioria de, pelo menos, dois terços do Supremo Tribunal Federal. Houve várias discussões no Supremo, em ações específicas, tratando de matéria sujeita tanto à declaração de inconstitucionalidade como à interpretação conforme, que ele adotou a possibilidade de interpretação conforme e, por vezes, interpretação conforme com modulação de efeitos. Então, há alguns instrumentos que permitem, e é importante mencionar isso pelo seguinte, quando uma organização sindical, uma confederação, vai definir o objeto da sua ação, ela não precisa pensar apenas na inconstitucionalidade pura, em retirar o artigo, porque aquela regra pode trazer alguma coisa de positiva e a sua interpretação dúbia, esta dubiedade é que prejudica a categoria. Então, há uma liberdade maior que pode ser requerida nesse tipo de medida para que o Supremo Tribunal Federal, respeitando o quórum específico, decida isso ou com interpretação conforme ou modulando os efeitos. Porque a diferença do controle difuso, que se chama deconstitucionalidade, onde um sindicato pode chegar ao Supremo através de um recurso extraordinário, num processo que iniciou lá, em primeiro grau, na justiça estadual, ou comum estadual, ou distrital, ou federal, enfim, e me refiro aqui, no caso, a servidor estatutário, porque senão você vai vir, o recurso extraordinário virá lá da justiça do trabalho, lá depois do TST, depois do recurso de revista no TST, você pode discutir isso no controle difuso, onde o Supremo tem uma margem só para aquela parte de discussão, ou seja, só para a confederação sindical. Enquanto que no controle concentrado, você tem uma abrangência geral, a decisão é erga homens, a lei deixa ou desistir, ou aquela interpretação é válida para qualquer situação. E outra coisa importante é que muitos, muito do regulamento em direito administrativo, e aqui toca muito especificamente as organizações de servidores, os regulamentos em direito administrativo, principiam numa lei, na Constituição, numa lei específica, mas tem muito dos seus desdobramentos em atos administrativos com caráter normativo, de generalidade, impositividade, com todos os atributos que o Supremo exige de uma lei para reconhecer ou para admitir a sua competência, ou que seja o caso de um controle concentrado, numa ação direta da inconstitucionalidade. Então, pode acontecer de um ato administrativo também ser objeto de uma ação direta da inconstitucionalidade, se ele tem caráter normativo, e isso não é novidade. Houve várias resoluções de tribunais superiores, na época em que os servidores, via sindicato do judiciário, discutiam um reajuste de 11, eu me lembro de 11,98%, que foram objetos de ação direta da inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Essas ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas improcedentes, mas foram admitidas como relacionadas àquele ato normativo possível de ser impugnado pelas suas características de generalidade, abstração e impositividade. Com essas últimas considerações, eu encerro esta quarta aula do programa Saber Direito com o tema Organizações Sindicais dos Servidores Públicos, e lembro a vocês que nós falamos hoje aqui sobre vários aspectos da atuação sindical, desde a esfera administrativa, citamos a Lei 978499, informamos, afirmamos e ressalvamos que os regimentos dos órgãos públicos também devem ser consultados sobre essa questão, que essa legitimidade deriva do artigo 8º, inciso 3º também, falamos sobre a questão do processo nos conselhos superiores dos órgãos, onde isso existe, como ele chega até lá, falamos sobre o processo nos tribunais de contas, modalidade importante de controle e fiscalização da legalidade e da constitucionalidade dos atos administrativos, e falamos sobre os processos de controle, em especial dos processos de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal de caráter concentrado, exceção feita a natureza da DPF, que eu não vou entrar agora aqui em detalhes, mas o importante para a finalidade dessa aula é que a organização sindical saiba que isso está à sua disposição e saiba que, ordinariamente, ainda que o problema tenha iniciado num sindicato, ela precisará hoje de uma confederação sindical para levar a discussão no controle concentrado, em ADI, em ADO, ao Supremo Tribunal Federal. Lembro que o e-mail para a resposta às perguntas que, eventualmente, vocês tiverem em casa é saberdireito.stf.jus.br. Se quiserem acompanhar novamente essa aula no YouTube, vocês podem fazê-lo através do site www.youtube.com.br. Saberdireito Aula. Aqueles que quiserem observar os outros programas da série Saber Direito, da Família Saber Direito, também tem a possibilidade de acompanhá-los no YouTube. E os endereços para esses outros programas são www.youtube.com.br. Saberdireito debate, do programa Saber Direito Responde. Com essas considerações, eu agradeço a atenção de vocês. Na próxima aula, nós vamos tratar de dois temas fundamentais, os servidores e a organização sindical de servidores públicos, porque modificam o modelo que se tinha até então, apesar da Constituição de 88, que diz respeito à negociação coletiva e greve. Greve com regulamentação provisória em mandada em junção definida pelo STF e negociação coletiva, aguardando ainda a recomendação embora o Brasil já tenha aderido à Convenção 151 da OIT. Não percam a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto